O BH Shopping, nesse dia dos pais, não tinha uma promoção a oferecer, como todos os outros shoppings da cidade estavam fazendo. Nenhuma promoção compra e ganhe, nem compra e concorra. Então a gente tinha uma possibilidade de inovar, de ousar mais. Tínhamos também o objetivo de movimentar o mall, o espaço interno do shopping, e também de trabalhar de uma maneira mais intensa as redes sociais. Em 30 anos de história, o BH Shopping presenciou muitas histórias entre pais e filhos. Então nós resolvemos convidar os filhos a relembrar essas histórias e a homenagear seus pais. Pai, eu vou contar uma história aqui que você nem deve lembrar. Eu tinha uns 5, 6 anos e meu dente estava molinho, molinho, mas eu estava morrendo de medo de arrancar. Aí você me chamou para conversar e falou que o primeiro dente, se a gente tirasse do jeito certo, ele virava uma moedinha. A boba aqui acreditou e você puxou meu dente, escondeu ele na mão e depois abriu me mostrando uma moeda novinha. Lembra? Achei que você fosse um mágico. E sabe de uma coisa? Eu guardo a moedinha comigo até hoje. Olha aqui. Beijo, pai. E obrigada por toda a mágica que você traz para a minha vida. Durante 12 dias, duas cabines de gravação registraram centenas de depoimentos de filhos contando histórias emocionantes vividas com seus pais. O resultado dessa campanha não foi uma surpresa para nós. E sim a comprovação de que estávamos no caminho certo ao unir a interatividade da internet com a emoção das pessoas. Foi simplesmente uma combinação perfeita. Sem falar no incremento que a gente teve com as nossas redes sociais. Acho que com muita criatividade e interatividade, nós fizemos um dia dos pais totalmente diferente para o BH Shop. Oi, pai. Tudo bem? Oi, pai. Tudo bem? Oi, bebê. Você quer saber porque o meu pai é o melhor pai do mundo, entendo? Te amo demais, cara. Papai, take care. Beijo. Abraço. O vovô, a gente te ama. Feliz dia dos pais, eu te amo. Te amo, papai. Tchau. E aí, saudade! E aí, depois o meu pai tá muito legal, pronto, tá bom ouvir.